Vou pensar aí É te beijar, é te beijar, é te beijar E se tu quiseres vou passar aí É te beijar, é te beijar Vou passar aí É te beijar, é te beijar E se tu quiseres vou passar aí É te beijar, é te beijar É te dar um beijo e te fazer carinho Vou passar aí, podes-te arrumar Eu sei que também sentes-te saudade Esta noite somos para namorar É te dar um beijo e te fazer carinho Vou passar aí, podes-te arrumar Eu sei que também sentes-te saudade Esta noite somos para namorar Sem o teu beijo vou sentir saudade Uma vontade louca de te ver Estou a deixar tudo e vou passar aí Eu estou doidinha de tanto querer Vou passar aí É te beijar, é te beijar, é te beijar E se tu quiseres vou passar aí É te beijar, é te beijar Vou passar aí, é te beijar É te beijar, é te beijar E se tu quiseres vou passar aí É te beijar, é te beijar E para o chão E para o chão Para te dar um beijo e te fazer carinho Vou passar aí, podes-te arrumar Eu sei que também sentes-te saudade Esta noite somos para namorar Para te dar um beijo e te fazer carinho Vou passar aí, podes-te arrumar Eu sei que também sentes-te saudade Esta noite somos para namorar Sem o teu beijo e vou sentir saudade Uma vontade louca de te ver Estou a deixar tudo e vou passar aí Eu estou doidinha de tanto querer Vou passar aí Para te beijar, para te beijar, para te beijar E se tu quiseres vou passar aí Para te beijar, para te beijar Vou passar aí, para te beijar Eu estou doidinha de tanto querer Eu estou doidinha de tanto querer